Olá meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em crochê Sejam todos muito bem-vindos para mais um vlog de produção aqui do canal Meus amores, hoje eu vou estar fazendo uma produçãozinha bem rápida aqui gente Uma produçãozinha de última hora com essas sobrinhas de fio que eu tenho aqui ó Eu já fiz aqui ó, as florzinhas tá, tem aula aqui no canal dessa peça que eu vou fazer E eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo Então eu já fiz aqui três squarezinho, olha só que lindo Ficou maravilhoso aqui né E eu usei aqui esse fio que eu já tenho aberto E esse aqui uma sobrinha também gente ó Esse aqui também é um cone que eu já tenho aberto É uma sobra que eu tenho ali de outros trabalhos que eu fiz E eu vou estar aproveitando para estar fazendo essa pecinha aqui ó Que é uma encomenda rápida gente Para uma cliente, na verdade é uma cliente lá da loja tá Lá da minha loja, para quem não sabe agora eu abri uma loja física E eu estou vendendo os barbantes da marca Campaner Então se você tem interesse Quer fazer uma compra de barbantes da Campaner Que é o barbante da Dubon Já manda mensagem para mim no WhatsApp tá Eu vendo qualquer quantidade de barbantes tá Mas se você quer fazer uma compra grande Você pode estar entrando em contato diretamente com a fábrica Que eu também deixo os contatos aqui na descrição do vídeo Lá tem a quantidade mínima tá Para fazer a compra porque é direto de fábrica E claro daí tem uma quantidade mínima né Que a fábrica exige Mas para quem tem vontade de montar um ateliê Ou revender os barbantes vale super a pena Tá bom? Mas se você quer conhecer a marca Ou então você quer comprar apenas alguns cones Não pode estar fazendo uma compra grande Pode me chamar no WhatsApp Que eu faço orçamento do valor do frete Quando você mandar mensagem para mim gente Já passa para mim o seu nome A quantidade de fio que você quer Para mim saber os quilos né E também passa para mim o número do seu CEP Que assim que eu visualizar a sua mensagem Eu vou estar respondendo Peço um pouquinho de paciência Porque agora como estou com a loja física aberta Muitas vezes eu não consigo estar respondendo na hora Porque tem cliente na loja né Mas assim que eu olhar e visualizar a sua mensagem Eu já vou fazer o cálculo do frete Lá no meu WhatsApp Tem o... É o... Ai gente fugiu o nome aqui da cabeça agora O catálogo tá Já tem o catálogo lá É só vocês irem lá naquela casinha Que tem lá no WhatsApp Que vai aparecer todo o material que eu tenho disponível lá na loja Tá Aí você já pode selecionar o que você gosta lá E... E daí assim fica mais fácil para mim calcular o seu frete Tá bom Mas voltando aqui Para a nossa pecinha Vamos fazer aqui então uma linda peça Daqui a pouco eu volto com essa peça mais adiantada Para vocês verem aqui Então bora lá Me acompanha até o final desse vídeo E se você ainda não é inscrita Já se inscreve Ativa o sininho das notificações Na opção todas Para vocês não perderem nada do que eu posso por aqui Se você já é inscrita Tá me acompanhando aqui mais uma vez Meu muito obrigada de coração Que Deus abençoe imensamente aí A sua vida, o seu lar, o seu trabalho Então bora lá Daqui a pouco eu volto com essa pecinha mais atualizada Olha só meus amores Produção finalizada por aqui Gente Eu ia pesar para vocês Mas Aconteceu um imprevisto Gente Eu deixei minha balança lá na loja E eu não vou conseguir pesar para vocês Para vocês saberem exatamente quantas gramas que eu usei aqui de material Mas Eu Trouxe para vocês verem aqui O materialzinho que sobrou Tá Então ó Tem essa sobrinha aqui ó Sobrou ainda bastante coisa Esse aqui também ó Vai bem pouquinho gente Bem pouquinho material mesmo Tá E olha só esse daqui ó Fiz toda a capa inteira Tanto a parte da redinha Quanto a parte da frente Ó Pode ver que eu fiz biquinho com picô Sobrou tudo aqui ó E ainda sobrou todo esse material aqui Nem parece que foi Mexido no cone né E agora eu vou abrir então Essa pecinha aqui gente Para vocês verem Como que ficou linda e maravilhosa Essa capa Lembrando vocês que tem aula aqui no canal Tá Dessa pecinha E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Eu fiz só uma mudança aqui E eu vou mostrar para vocês O que que eu fiz de diferente Nessa peça aqui Para vocês fazerem também Se vocês quiserem Tá Então vou abrir ela aqui E já volto mostrando Olha só meninas Que linda que ficou aqui ó A parte de trás Aqui da minha peça ó A redinha Essa redinha aqui gente Eu ensino já fazendo Essa união aqui ó Para que vocês não precisem Fazer costura aqui ó Assim dessa forma Fica bem retinho Olha Que lindo que fica Fica sobrando bem pouco Aqui também ó Mas eu deixo Sobrando um pouquinho Para que o papel não É Como que eu posso dizer Para que ele fique mais aqui Na parte de trás ó E não deixe o desenho lá Muito Muito dobrado né Porque senão Tampa todinho lá A parte da florzinha ó E ficou aí Essa lindeza Vou passar a medida Que ficou aqui também Para vocês Deixa eu vou só medir aqui Gente que eu nem Peguei a minha fita Para medir Mas eu vou virar aqui A pecinha E já vou colocar A fita métrica em cima Para vocês verem O tamanho que ficou né Caso vocês queiram Estar fazendo aí A pecinha de vocês também Olha só meninas Ó Daqui do início Da argolinha Até o finalzinho Aqui ó Sessenta e cinco centímetros Tá vendo Olha ali ó Bem certinho Sessenta e cinco centímetros De pura lindeza Aqui gente Olha isso aqui Que coisa mais linda Que ficou Essa peça Gente Eu fiz aqui Lá na aula Com dois tons De cor Tá Que o biquinho Eu faço de outra cor Mas a cliente Pediu para que eu fizesse Toda nessa cor Aqui ó Então O único detalhe Que tem É a florzinha E olha só Que coisa mais linda Que ficou Coloquei a minha etiqueta Lá da Malagabia Oficial Gente Olha que linda Que ficou Essa etiqueta Que destaque Que ela deu Aqui na minha peça Olha isso Se não valoriza Muito aqui A nossa pecinha Fica perfeito Maravilhoso Gente Muito bonito Mesmo Olha E o que que eu fiz De diferente Lá da aula A única coisa Que eu fiz De diferente Gente Foi os picôs Porque lá na aulinha Eu ensino Fazer somente Pontos altos Aqui ó Eu fiz com sete pontos altos Lá na aula Deu uma escurecida Aqui na minha imagem Eu fiz com sete pontinhos Altos aqui ó Nessa parte Aqui é tudo igualzinho Tá Essa carreirinha Aqui do bico Só essa daqui Que daí ao invés De fazer os sete pontos altos Que lá eu ensinei Pra fazer o modelo Que ele faz Jogo com um modelo De banheiro Bem básico Bem simples Que eu ensinei Então eu não coloquei picô No biquinho Mas esse aqui Como não é né Para o jogo Daquele modelo Então eu resolvi Colocar o picôzinho Então eu fiz aqui ó Seis pontos altos Intercalados Por cinco picôs E nos cantos Eu fiz sete pontos altos Intercalados Por seis picôs Tá Nos quatro cantinhos Eu fiz assim Dessa forma Pra que não repuxasse Mas nos demais Todos eles Tem seis pontos Apenas intercalados Aqui ó Por cinco picôs E daí eu não fiz correntinha Aqui nessa parte Tá Lá eu faço Porque como é só O pontinho baixo É o pontinho alto Aqui Ele não abre tanto Tá Porque aqui ó Em cada picô Que eu faço Eu fecho com um ponto baixo Então ele dá um espacinho E lá como é feito Somente os pontos altos Ele fica mais juntinho Aqui os pontos Então eu faço Uma correntinha Para fazer o ponto baixo Aqui ó No pontinho do meio Do bloquinho E aqui como a gente faz Assim dessa forma Não precisa fazer correntinha Senão ele vai ficar sobrando Tá Ó E ficou assim Perfeito Maravilhoso Então gente Vou ficar devendo Pra vocês Passar o peso Dessa peça Porque eu acabei Esquecendo a minha balança Lá na loja Hoje Como hoje Aqui pra mim É dia primeiro De agosto Então a inauguração Da loja Foi hoje E a gente Não tá acostumada A levar e trazer Coisa né Mas Amanhã eu vou trazer E a próxima pecinha Que eu fizer aqui Vai ter o peso Tudo certinho Aí pra vocês Tá Valorzinho de venda Ivonete Por quanto que você Tá vendendo Um porta papel higiênico Assim de três lugares Eu vou vender Aqui gente Lembrando que é só Uma sugestão de valor Tá Não é o preço Que você tem que vender Na sua cidade Não Tá Mas ele varia De trinta e cinco A quarenta reais Nesse modelinho Aqui ó Tá Olha só que lindo Então você pode Tá aí Né Dependendo aí Do De como que é As vendas Aí na tua cidade Né Você pode tá Vendendo E também Como eu sempre falo Para as meninas Aqui Se na tua cidade Os seus clientes Não valorizam Aí a sua peça Abra o leque De vendas Para vocês Estarem vendendo Também Para outras cidades Outros estados É muito fácil É Eu Comentei aí Num vídeo passado E teve meninas Que pediram Para que eu gravasse Um vídeo Explicando Né Sobre como vender É Como fazer A simulação De frete Todo esse tipo De coisa Então eu Quero ver Se eu consigo Tirar um tempinho Para estar gravando Para vocês Tá Mas até o momento Ainda Não consegui Estar fazendo Esse vídeo Explicando Como que vocês Podem estar Fazendo vendas Para fora Da cidade Mas eu vou Fazer sim Tá gente Então é isso Meus amores Eu espero Que vocês tenham Gostado aí De mais Esse vlog De produção Que eu preparei Para vocês Com muito amor E carinho Não esqueçam De deixar Aquele super like Carinhoso Aqui para mim E deixar o seu Comentário Dizendo para mim O que você achou Aí ó Dessa lindeza Aqui gente Vocês gostaram Desse modelinho Ele é muito fácil De fazer E muito rápido Tá Então Se você não fez Ainda Quer fazer Uma pronta entrega De porta papel higiênico Faz esse modelinho Que é a venda certa E eu tenho certeza Que você vai amar Fazer Porque ele é muito fácil Um beijo No coração De cada uma De vocês Fiquem todas Deus com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau